Olá a vocês, vamos falar sobre o modelo Sequence to Sequence. Esses modelos são muito utilizados em NLP e em outras áreas, também em Deep Learning, onde você tem uma sequência de dados e você quer gerar outra sequência de dados baseada nessa sequência. A gente vai ver mais em detalhes o que é isso. Por exemplo, se você quer gerar legendas para vídeos, por exemplo, vamos supor que você tenha esse vídeo aqui, e na verdade isso aqui é uma legenda gerada por um modelo Deep Learning, ele gerou que um homem está levantando um carro. Ou seja, o vídeo é uma sequência de imagens, você pode pensar assim, cada frame do vídeo é uma imagem, você vai entrar na rede com essas imagens, essa sequência de imagens, e você quer gerar uma sentença que na verdade é uma sequência de palavras. Então isso é um exemplo que você pode aplicar um modelo Sequence to Sequence para esse problema. Esse aqui é um outro exemplo que, dado esse vídeo aqui, o modelo gerou um gato e está tocando piano. Então bem impressionante a qualidade da geração desses modelos. Um outro exemplo de modelo Sequence to Sequence é a tradução automática. Por exemplo, o Google Translate, onde você tem na entrada uma sentença, por exemplo, em inglês aqui, uma sentença é uma sequência de palavras, e aí você vai gerar uma saída que é também uma sequência de palavras. Então você também utiliza o modelo Sequence to Sequence para esse problema. Outro exemplo são robôs para diálogo. Por exemplo, se você conversa com algum robô, ou por telefone, ou em algum chat, a ideia é a mesma coisa. A sua fala, ou o que você está digitando ali, vai ser uma entrada para o modelo, uma sequência de palavras, o modelo vai computar aquilo de alguma forma e vai gerar uma sequência de palavras de saída, que é a resposta do seu robô, por exemplo, para o diálogo. Outro exemplo muito interessante também é gerar resumos. Então já existem alguns softwares que geram resumo. Por exemplo, você dá lá uma página de internet e você quer gerar um resumo daquela página. Ou sei lá, você tem vários documentos, vamos pensar uma empresa, ela tem vários documentos, ela quer gerar um resumo daqueles documentos. Por exemplo, uma empresa de advocacia, você tem uma peça lá, ou sei lá, um processo, que tem lá 200 páginas. Você quer gerar um resumo para a pessoa entender mais ou menos o que quer dizer aquele processo, ou enfim, as principais informações do processo. Então você pode utilizar o modelo Sequence to Sequence também, onde a entrada vai ser várias sentenças desse documento gigantesco que você vai gerar uma representação ou uma representação mais resumida do que significa aquele processo. De uma sentença judicial ou, por exemplo, um resumo de um relatório empresarial também, você pode pensar assim. Um outro exemplo também, onde você pode aplicar o modelo Sequence to Sequence, é para gerar código. Então você pode descrever, por exemplo, linguagem natural, linguagem humana, o que você quer que o código faça, e o modelo vai gerar um código para você resolvendo esse problema. Que também já existem algumas bibliotecas e algumas pesquisas também, onde você já consegue executar esses modelos para gerar código em Python, por exemplo. Então o modelo Sequence to Sequence são uma arquitetura neural, na verdade, uma arquitetura que tem um encoder e tem um decoder. Nesse exemplo aqui, a gente, por exemplo, tem um texto em inglês, como entrada você quer gerar a tradução em francês. Então, o encoder vai codificar essas palavras em inglês em uma representação, e essa representação vai ser utilizada pelo decoder para gerar a sentença que você quer traduzir, por exemplo, aqui em francês. Uma coisa importante é que a entrada para o encoder, você vai adicionar uma palavra de cada vez, ou seja, você começa com a primeira palavra, a segunda palavra, a terceira, depois que você terminou a sentença, o modelo vai calcular a representação, e o decoder vai utilizar essa representação para gerar as palavras, no caso em francês. Só que ele gera uma palavra por vez. Então, primeiro ele vai gerar, por exemplo, Bonjour, e vai utilizar a palavra que ele gerou também como entrada para a rede para gerar a próxima palavra. Isso é uma forma de treinamento de redes neurais conhecida como a TIT Learning. Então, uma definição importante aqui é que modelos sequence-to-sequence são modelos de linguagem condicional. O que é isso? O modelo de linguagem é um modelo que gera um próximo token baseado no contexto anterior. Então, por exemplo, o modelo gera essa palavra baseada nas palavras anteriores. O modelo de linguagem condicional, além de ele gerar essa palavra baseada nas palavras anteriores, ele utiliza uma condição que é as informações de entrada que, no caso, é codificadas pela representação que o encoder gera. Ou seja, você não vai gerar qualquer sentença em francês aqui. Você vai gerar uma sentença que ela vai traduzir a informação que estava no inglês. É por isso que é condicional. Ele é condicionado, a geração desse modelo é condicionada à entrada do modelo. Então, isso é muito importante. No fim, o modelo para de gerar palavras quando ele gera um token especial chamado End of Sentence, ou final da sentença. Na hora que ele gera esse token, ele sabe que agora não precisa mais gerar mais palavras, aí o modelo encerra a geração. É basicamente assim, de uma forma bem resumida, por exemplo, que o Google Translate funciona. Então, de uma forma mais precisa, o que o modelo calcula? Na verdade, o modelo calcula a probabilidade de dado X, que é a entrada, a gente pensa em X como essa entrada, essa sentença, qual que é a probabilidade de gerar Y, que é a frase ou a sentença que a gente quer que seja gerada. Então, na verdade, é isso que o modelo calcula quando você vai treinar esse modelo. Tá certo? Qual a probabilidade de dado essa sentença Hello World, que é o X, qual que é a probabilidade de eu gerar essa sentença aqui em francês? É isso que o modelo calcula quando você está treinando ele. Em particular, esse cálculo é feito da seguinte forma. Para gerar o primeiro token, por exemplo, como o modelo faz? Ele, dado que a entrada do modelo, eu gostaria de gerar o primeiro token. Depois que ele gerou o primeiro token, você vai pegar, dado a entrada do modelo mais o primeiro token, qual que é a probabilidade de gerar o segundo token? E assim sucessivamente. Depois que você calcula isso para todos os tokens, essa é a probabilidade total de, dado a entrada X, que é essa sentença, qual a probabilidade de Y? Essa é a probabilidade que o modelo precisa de calcular para gerar a sua, por exemplo, nesse caso, a sua tradução. Então, o que eu quero dar a intuição para vocês de como esse modelo é treinado? Então, você vai ter uma sentença de entrada, essa sentença de entrada vai ser codificada pelo encoder, o encoder vai gerar uma representação dessa sentença, essa representação vai ser utilizada junto com a representação da palavra anterior para gerar a próxima palavra. O que significa gerar a próxima palavra? Na verdade, o modelo gera uma distribuição de probabilidade, essa é uma distribuição discreta, que o tamanho dela é o número de palavras que o modelo pode gerar. Então, vamos supor que o modelo pode gerar 100 palavras diferentes. Você vai ter 100 posições e cada uma dessas posições vai ter uma probabilidade, e a soma delas vai dar 1. E você vai usar essa distribuição de probabilidade para treinar o modelo para ele aumentar a probabilidade das palavras que são mais prováveis de serem geradas dado o contexto anterior e dado as palavras, o contexto anterior e dado a entrada. E você vai treinar o modelo dessa forma, ou seja, para cada passo, você vai querer maximizar a probabilidade das palavras mais prováveis serem geradas naquele exemplo. Por exemplo, você quer maximizar a probabilidade da palavra mi, dado que você entrou com essa sentença aqui, e você tem esse contexto, você quer maximizar a probabilidade da palavra mi. Então, é assim que a rede é treinada. Você vai maximizar a probabilidade daquela palavra naquele tempo da rede. E aí, quando você treina essa rede várias e várias vezes, ela vai aprender essas probabilidades, e no fim, dado que você vai entrar lá com uma sentença, por exemplo, o francês, ele vai gerar a mais provável sentença que traduz aquela sentença em francês, por exemplo. Essa é basicamente a ideia. Modelos sequence to sequence, eles são os maiores sucessos em deep learning para a processamento de linguagem natural, porque ele pode ser aplicado em diversas áreas de NLP. O primeiro paper que foi baseado nesses modelos sequence to sequence neurais, o primeiro modelo foi descrito por um paper em 2014. Em 2016, o Google Translate já migrou os modelos deles para modelos neurais baseados em sequence to sequence models, para vocês verem o poder que esses modelos têm hoje em dia. Porém, esses modelos também existem problemas com esses modelos, porque são modelos treinados end-to-end, que a gente chama, que são treinados de uma vez só, e às vezes os modelos geram coisas que não estão muito certas, ou enfim, por exemplo, existem linguagens onde não existe a definição de gênero, por exemplo. Você não consegue falar ela ou ele, é um gênero neutro. E aí, às vezes, esses modelos têm baias ou enviesamentos para dizer, por exemplo, que se for ela, por exemplo, se ele falar assim, ela trabalha como enfermeira. Não dá para saber se é ela ou ele, mas é provável que o modelo vai gerar ela, porque esses modelos foram treinados em dados de humanos e existe uma associação entre mulher e enfermeira. Da mesma forma, por exemplo, você pode falar que alguém trabalha como programador em uma linguagem, na hora que você for gerar isso para inglês, por exemplo, esse alguém vai ser masculino, vai ser ele. Por quê? Porque geralmente homens trabalham mais com programação, enfim, de acordo com esse dado que esse modelo foi treinado. Então, mas na verdade poderia ser ela, e não quer dizer que seria ele. Entendeu? Então, esses tipos de problemas, por exemplo, com gênero, são problemas que eles precisam ser resolvidos para modelos de planas serem mais honestos quando forem gerar traduções. Então, isso é só um problema, que eu só introduzi bem intuitivamente aqui, que os modelos, baseados em preconceitos ou bias que existem no dataset, eles podem gerar traduções que não são tão confiáveis, vamos dizer assim. É um dos problemas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre o modelo sequence-to-sequence. curte aí, dá um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho aí para receber mais vídeos aí que a gente vai trazer mais informações interessantes para vocês. Um grande abraço!